Salve, salve amigos do canal! Hoje viemos aqui em São José dos Campos, olha que legal! Ali tem uma concessionária da Land Rover, da Jaguar, da Automóveis BMW, Austin, grupo muito forte e aqui tem a concessionária no andar de cima BMW e no andar de baixo Triumph. Então hoje a gente vai mostrar um pouco da Triumph, que são motos inglesas de excelente qualidade e o que eu vejo aqui, a grande vantagem é que o cliente pode vir na mesma concessionária e ver as duas marcas que, entre aspas, são concorrentes, que é a Triumph com a BMW. Aqui a Bonneville, que é uma motocicleta estilo retro, que é muito bacana. É uma motocicleta que tem muitos anos de produção e, claro, que tem o desenvolvimento. É uma moto muito bacana. Muito bonita. Apesar de, parece que é um carburador, mas ela é injeção eletrônica. É uma moto muito legal. Ela tem 1.200 cilindros. O pneu traseiro, o pneu dianteiro é 18 e o traseiro é 17. O pneu traseiro é basicamente igual ao de todos os Big 3, muito bacana. Isso aqui é Speed Triplo. É Street Triplo, que é muito legal. É uma moto muito rápida. Ela é um motor 3 cilindros, que é uma característica da Triumph. Essa aqui é a... Essa aqui é o lançamento da Triumph, que está maravilhoso. Está batendo de frente, mas muito mesmo na BMW, na 850. Ela é uma moto que veio mais leve. Ela veio com uma suspensão com maior curso. E ela lembra muito... Ela está mais off do que on-road. E para a turma que é do off, igual a gente aí, igual a galera do canal, prefere essa aqui. E, além disso, são uma moto 3 cilindros, né? É uma moto que tem uma resposta muito rápida. Muito bonito o acabamento dessa motocicleta. Existem dois tipos. Existe a Rally Pro e tem a Rally Comum. Essa é a Rally Comum. A diferença da Pro é o quadro branco. Ela tem um protetor extra ali no motor e mais uns faróis de milha. E algumas funções de mapeamento e pareamento também com o telefone celular. Essa é a primeira vez que eu vejo essa motocicleta pessoalmente. Me surpreendeu. Eu só tinha visto a Pro, não achei muito interessante. Para mim, muita tecnologia. Eu prefiro essa. Gostei muito. É uma moto que me atrai. Existe um namoro aí com essa motocicleta. Então, vamos lá para números. Ela é 888 cilindradas. Vamos lá. O que que interessa pra gente aqui mais? É o peso 196 quilos. Estamos falando aí de uma 850 Adventure, em torno de 230 quilos. Essa aqui é a versão Pro, só que ela é GT. Ela sai com rodas raiadas, pneu menor na frente. Se não me engano, era 19. Muito bonita, muito bem acabada. Algumas roupas da Triumph. A vantagem da roupa da Triumph é que ela é muito mais barata que a da BMW. Muito mais. Quer ver uma jaqueta dessa aqui? Vamos ver se tem o preço dela. 1788. A puta é um pouco puxada? É, mas é um produto de extrema qualidade. Se fosse uma BMW, era 4 mil, 5 mil reais. Aqui tem outras. Essa aqui é a Speed Twin, que é uma moto muito bonita. Tem um amigo meu que tem uma dessas. Muito bem acabada. Ele fez um negócio, botou um, eu acho, não gosto, botou um alongador, mas a moto, você vê que a moto, quantas cilindradas tem essa motocicleta? Ela é Twin, Twin quer dizer, é bem possível, bem provável que seja dois cilindros, né? É isso mesmo, dois cilindros. E ela é uma 1.200, pesa 212 kg. Aqui nós temos uma 1.200. Essa moto ainda não passou por uma mudança radical, igual que foi a 900. Ela continua ainda com um puxadinho, vamos dizer, um facelift, que a turma fala, e muda alguma coisa, muda outra coisa, mas nada relevante, né? A gente fala que é puxadinho. Aqui é umas camisas da Tramif, que é muito bonita, né? E é classuda, né? Bem legal. Se não for muito caro, eu vou levar uma, tá? Que eu acho bem bonito. 350 pau, moletom. Vou levar uma camisa de malha mesmo, só pra falar que eu vim aqui, viu? Aqui os capacetes, devem ser capacetes de cliente, e ali alguma coisa ainda de boutique. Ah, tem uns capacetes aqui pra turma já chegar e já sair já equipada. Quem não tem capacete pode comprar aqui. 58, meu número. É isso aí. Essa aqui é a loja da Triumph, aqui em São José dos Campos, da Austin. Muito legal. E essa aqui é a cereja do bolo pra mim, né? É claro. Agora vamos pra BMW. BMW. Viemos por esse elevador e aqui é a BMW. BMW fica no segundo piso, tem motos ali sendo revisado, algumas motos ali. Olha lá, bacana demais. Você já cai de cara aqui com essa Triple Black. Olha que moto linda. Essa motocicleta aqui, um amigo meu adquiriu, foi o Denner. Pegou uma igualzinha, essa moto é maravilhosa, linda, linda, linda. Aqui uma jaqueta da BMW, 6.600 reais. Eu falei pra vocês, o custo é um pouquinho mais puxado. Essa jaqueta aqui é, eu vou te explicar o que é essa jaqueta. É um pouco cara, tá? Mas você compra uma vez só e nunca mais vai precisar de comprar outro conjunto de motocicleta. É impressionante, é impressionante. Essa aqui é a G310, é uma motinha de entrada, né? Tem pessoas que falam bem, tem pessoas que falam mal. Ela tem um design muito bonito, eu gosto, eu acho legal. O motor é um motorzinho bem forte, suspensão invertida, qualidade BMW, né? Essa aqui é uma F750GS. Ela praticamente tem o mesmo motor do que aquela lá, que é a 850. só que ela tem alguns detalhes, muda a suspensão, muda as rodas e, claro, que muda o valor também. Essa aqui é uma 1250 Rally, uma moto belíssima, tem uma lá embaixo também. Gosto muito dessa moto, é muito legal. Mas eu gosto muito de andar em estrada de chão. Então, para quem curte estrada de chão, é uma moto um pouco pesada. É meio complicada de entrar com ela na estrada de chão. Mas tem pessoas que andam com muita facilidade, vocês podem vir no meu canal aí. Tem o Sandrão, que fizemos um passeio na Serra, na Chapada das Perredizes. Ele foi com uma moto praticamente idêntica a essa e o cara tirou onda. Com dificuldade, mas tirou. E essa aí é uma edição de aniversário, 40 anos da BMW, ela saiu preta e amarela. Vou ser sincero que na revista, aí na propaganda, aí nos sites, eu não curti muito não, mas pessoalmente ela é bem bonita. Ela tem uma pintura metálica no tanque, não sei se dá para ver, o tanque é metálico, é bem interessante em motocicleta. Já vem com painel TFT, né, que é bem interessante, que o painel comunica com o capacete, comunica com o telefone, bem legal. Essa aqui é uma 850 Adventro, eu gosto muito dessa motocicleta, inclusive tem uma moto dessa, é muito legal. A minha é cinza, essa aqui com essa pintura em marrom aqui está muito legal. Eu vou ser sincero, fazia uma loucura aqui, tá? Tiraria esses adesivos aqui, que é fácil de tirar, só meter a unha aqui e deixava só no marrom. Muito bonito. Minha moto não tem esse detalhe aqui do GTS, que não é nada complicado de colocar. Ela já vem do jeito que está aqui, tá? Isso aqui não é, como é que se diz, proteção de roia. Isso aqui é para você botar a mala, tem os encaixes aqui da mala, das malas laterais. Isso aqui já vem de fábrica também. Essa aqui é a Premium. Ai, linda, linda, linda. Esses aros dourados, essa bengala dourada ficou muito bonita nessa onda. Essa aqui qual que é? Olha, um F850 Rally. Muito bacana. Bonito, caramba, tem muita moto lá para dentro. Estou achando que só tem aqui as jaquetas. As jaquetas devem me dar o que eu falei, compra uma vez só. Não precisa ficar comprando. Isso aqui parece ser uma moto usada, não? Eu acredito que sim. Sim, uma moto usada. Isso aqui também é uma moto usada. E aqui tem algumas motocicletas que não são usadas. Linda essa Triple Black. Nossa, mãe do céu. Pessoalmente, uma coisa de maluco. Outro 850 de ventre. 850 comum. É um modelo comemorativo. Muito bonito essa aqui, essa Rally. Ela ia com tanque menor. Mas o tanque menor dela não é tão menor, não, tá? É bem legal. Não achei tão pequena, não. Essa motocicleta aqui eu tive uma muito parecida. 2016. Uma branca. Igualzinho. Modelo Sport. Muito bacana. Muito bonita as motos, tá? E são motos boas de andar. São motos confiáveis. E aí? Olha lá. Tá fazendo uma revisão naquela lá. É isso aí. Um dia meio chuvoso. A gente aqui no meio dessas BMWs todas. O da do Zé não quis vir pra cá, né? O da do Zé ficou lá nos carros. Tem uns carros maravilhosos. Tem uma BMW M5 V8, né? De babá. Competition. Um milhão de reais o carro. Eu vou ficar aqui nas motos. Que ainda tenho balas. Um pouquinho de bala pra adquirir. Um financiamentozinho. Mas um milhão não dá pra pagar, irmão. É isso aí. Se curtiu esse vídeo aí, deixe o seu like. E se você não é assinante do canal, assine aí. Muito frio, tá? Que dia que é hoje aqui? Que eu nem lembro. Dia 28, 29. Estou aí, ó. Com a camisa da TM que eu tenho. Que é bem quente. Pra aguentar essa friagem toda. Valeu, valeu, galera. Tudo de bom. Ah, as motocas aí, ó. Ó, ó. Chico. Da do Zé não é bobo, não. Escolheu a dele, né, Dado? Escolheu a dele. Aí. Olha a máquina. Bye, bye. Fique demais. 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 Fique demais.